Eu voto Fabiano Souza Eu voto Fabiano Souza Vou votar nele de novo 25, 1, 2, 3 Ele é o melhor pro povo Eu voto Fabiano Souza Vou votar nele de novo 25, 1, 2, 3 Ele é o melhor pro povo O Fabiano é um homem de atitude Tá com toda cidade e também com a juventude Com muita dedicação vai fazer mais pela saúde O povo de Mundo Nópolis quer Fabiano de novo É o vereador certo Ele tá sempre com o povo É 25, 1, 2, 3 Fabiano é do povo Eu voto Fabiano Souza Vou votar nele de novo 25, 1, 2, 3 Ele é o melhor pro povo Eu voto Fabiano Souza Vou votar nele de novo 25, 1, 2, 3 Ele é o melhor pro povo